A MANTRINITOLA COMPANTA 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 Era suposto, os ativos que me lançaram foi fazer uma mente em com que o que vai acontecer a próxima tarde A professora de hoje eu vou levantar de um bocadinho o velho e eventualmente cortar uma mesa de ping-pong que se quere é bastante mais fácil de dizer meios ao pessoal do que matar bandas que vão pegar pedidos físicos. Vamos experimentar. Em relação a mim, o meu nome é Ricardo não, sou o Sérgio Romarei. Vou fazer um sinal para ligar alguns exemplos. Eu, em particular, faço pausen da parte de desenvolvimento, mais que elas, mas também mais as equipas que elas sejam bastante mais inteligentes e que façam bastante mais do que eu faço. E se eu conseguir fazer isso, o trabalho também. E, em relação ao NGI, é uma empresa com 14 ou 15 anos e, basicamente, fazemos maioritariamente PHP. Temos outras coisas também fazemos, mas, na verdade, também o fato da nossa equipa desenvolve, não só ler, mas muito orientar o PHP. Em relação ao que vamos falar agora, o offline dos tópicos, basicamente, tem a ver com testes e metodologias de testes, quais é que são as ferramentas que existem, o que é que é o PHP Unit e, depois, em particular, na área do PHP Unit, então, percebemos como é que podemos usar o PHP Unit, como é que podemos escrever testes, como é que nos escutamos, quais é que são as ferramentas que o PHP Unit nos fornece. Vamos falar também de alguns tópicos, como é que podemos usar o PHP Unit, como é que podemos usar o PHP Unit para tentar capturar os bugs e garantir um futuro normal para a parecida para nós, as pessoas, as pessoas, as pessoas, as pessoas. Em relação... Em relação... Apesar de, muitas vezes, quando se fala de testes, aparecem termos com um pequeno B e B e B, a verdade é que, se formos minimamente à literatura, há uma decisão entre o que é que é uma metodologia de testes e o metodologia de desenvolvimento. O que acontece é que há muitos desenvolupimentos orientados a testes e, por isso, na realidade, acabamos todos confundidos de afinal o que é que é uma metodologia, uma coisa ou outra. Em relação a testes, a maior parte da literatura inventam quatro tipos básicos de metodologia de testes. Unite testes e, quando se fala de unit testes, chama-se uma unidade. Porque é uma unidade que difere um bocado de um programa para o outro, ou de uma imagem de desenvolvimento para o outro. Se olharmos para PHP orientado a objetos, uma unit, a tradução talvez mais correta ou mais aceita, é uma classe, mas não todos os métodos da classe, mas sim o comportamento. O comportamento dessa classe. Isso significa que, na verdade, nós temos de testar o comportamento de uma determinada unidade e não todas as funções que a unidade consegue. Na relação, depois, à integração, é quando agregamos nessas várias unidades e as começamos a focar a falar umas com as outras. E, obviamente, se não existe epidémio, vamos ter uma quantidade de unidades, que são passos, que representam, depois, uma quantidade, eventualmente, de funções e integrações dentro do sistema. Vai ser uma coisa mais rápida. Depois, o sistema todo, que é que todas as integrações estão realizadas e o sistema em si está todo montado de uma volta à outra e, teóricamente, a funcionar. E, depois, temos, agora, o concept-nance testing, que é, na realidade, quando nós validamos, validamos o sistema, então, para funcionar, entregamos ao nosso cliente, seja o que for o cliente, e agora o nosso cliente quer testar aquilo e validar o que nós fizemos, que realmente fizemos e que estava de acordo com o que ele pediu, então, realmente, está feito e que estava a funcionar com o TFC. Depois, a nível de mais de desenvolvimento, de metodologias de desenvolvimento de water-testes, tem a ver com quando é que fazemos os testes. No caso do CMMI Waterfall, normalmente, a reglumeração é que temos todo o período de especificação, depois temos um período de desenvolvimento, depois, eventualmente, podemos ter testes unitários durante o desenvolvimento. No final de cada iteração, normalmente, temos testes de integração e, no final, temos testes de sistema, e isto durante o desenvolvimento, e depois, normalmente, os testes de integração são considerados que já é fim do desenvolvimento e quando o sistema está na fase de ser passado por produção. Existe, no entanto, todas as metodologias, como o Java e o XP. O XP é a questão de programing, ok? O que não tem nada a ver com o pessoal pendurar-se com uma corda do lado fora do prédio, ok? É apenas a forma, o mindset, como que se aborda as coisas. E foi, pelo menos, com um conhecimento, também que se fez um programa em que foi, na verdade, primeiro em si, quando eu vi introduzir um tipo de metodologia, por exemplo, um elemento que se chama TDD, que é o teste de integração de desenvolvimento. O que se faz é testar-se primeiro, e depois programar-se o código, ok? Que é um bocado estranho. Na realidade, o TDD o que faz é obrigar-nos a pensar nas nossas unidades, nos nossos sistemas, do ponto de vista de qual é que é o comportamento dos nossos sistemas. Então, desenvolvemos testes como faz o comportamento que gostaríamos de ter. Ou seja, a tradução mais linear-se é em relação à API desse sistema. Pode ser uma classe, pode ser um módulo, ou pode ser uma aplicação de termos. E, normalmente, o desenvolvimento é feito de cima para baixo. Ou seja, primeiro na parte mais abstrata, e depois vamos particularizando e resolvendo as coisas por aí a baixo. O TDD, que depois se confunde, porque, ok, eu já falei que é unidades com comportamento, comportamento de erro, então qual é que é a diferença? A diferença é que, enquanto o TDD, muitas vezes está orientado à função funcionar, o BDD está muito orientado, e depois há um ou outro, dentro, talvez aqui muito confundido com o BDD, que é o Domain Driven Development, que é considerarmos os nossos objetos como uma coisa, que normalmente mapeia algo que existe no mundo físico, e que tem um comportamento. diferente, e é, apesar do que passa a ser muito diferente, é considerado que é uma coisa um bocadinho diferente, de puramente TDD. Porque eu posso fazer Test Tribute Development, sem ter em intenção comportamento sobre o teste. depois, a questão é, o que é que eu uso, porque isto são muitos vetores e muitas variáveis, o que eu uso para conseguir fazer todos estes tipos de testes, que de alguma forma são diferentes? Eu escolhi aqui algumas ferramentas, e começando pelo último ponto, há muitas mais, vocês podem escolher, existem um número de ferramentas, algumas delas, como estas, têm integrações ou têm a API específica de PHP. No mesmo tanto, por exemplo, tem o Cover, que é um framework de BDD, de testes orientados a comportamento, na realidade, é escrita em dúbio, mas, tendo em conta a fórmula comum e a fórmula como se articula o framework, na realidade, pode ser utilizado para testar qualquer aplicação de PHP. PHP Unit Care é do que vamos falar hoje, e como vamos falar, vou passar um bocadinho à frente. BAT é um framework orientado à definição do comportamento, depois de testar as aplicações baseadas nesses comportamentos. E vocês o que vão reparar é que, na realidade, antes de programarem qualquer coisa, que é o que vamos ver no PHP Unit, vocês escrevem fechados bonitinhos a dizer, o cenário é este, e se acontecer isto, se acontecer isto, se acontecer isto, se acontecer isto, o comportamento que eu quero é este. O que é muito bonito, mas para manter um cabo. Depois, o truque é que, por baixo, tem lá alguma coisa a dizer, quando eu escrevi isto, o que eu queria dizer realmente em código era isto, isto, isto e isto. E, normalmente, aproveita-se isto, nos vários cenários, e se eu permito escrever textos, que, na maior parte das vezes, vocês podem, inclusivamente, usar para um texto de aceitação. Porque, imprimem aquilo, que normalmente vem escrito em inglês, se quiserem reaproveitar alguma coisa, podem escrever em português, se não quiserem reaproveitar, que é aquilo que existe. E, ou, até ao fim de alguns tempos, há de reaproveitar os vossos próprios. Imprimei aquilo, chegam a um grande cliente, mostram aquilo, e aquilo vem em linguagem de pessoas, e é mais fácil, às vezes, chegar ao grande cliente e validar. É isto que você queria dizer, sim, ok, então temos aqui os testes, comprovam isto tudo na frente. O Splenium, eu lhe chamo aqui de Splenium, depois, quem usa, se calhar, podem chamar de nomes, porque, depois, há qualquer WebDriver, e há outros interfaces, que, dentro do próprio mundo de Splenium, são utilizadas coisas diferentes, mas, com o Splenium, do ponto de vista genérico, normalmente, sempre pode automatizar testes de interface, ok? nomeadamente, testes de interface Web. As coisas boas, é que podem suportar os vários browsers, vocês desenharem um conjunto de segredos, e automatizarem os testes de uma quantidade de dados. Progena, clica aqui, preenche este campo, clica aqui, avança, e vai na página onde for parado, eu espero que tenha este URL, ou este elemento, ou como apareça esta mensagem mesmo. Não consideras que o Splenium pode, também, encaixar numa parte dos testes de acertação, ou nos testes de integração, e podemos... Só que é que tu não consegues a realizar, normalmente, em testes puros de Splenium, e chegares ao outro cliente, não consegues... Mas é difícil chegares ao outro cliente, com uns testes puros de Splenium, e dizer assim, olha, é isto que queres dizer, qual é que é o item, o botão, não sei o que, não funciona, que não... Mas tu podes fazer ao contrário, tu podes usar o billet, ou uma linguagem S-Pack, que é a linguagem que eles usam, e operacionalizares o teste usando Splenium. No primeiro momento, fazes o recording, e depois mostras ao cliente. Isso é uma ponta para o recording. Olha, às vezes, espera que a situação não seja isso. Por exemplo, o que tem a ver antes, e o que eu vou falar antes, um pouquinho mais na hora, o que vai ser considerado uma formular de testes unitários, o que pode usar que é a ver com o único para fazer testes de aceitação. Ou seja, tem testes de aceitação. Eu tenho uma dimensão de sério. O parcial A, relativamente pouco tempo, pelo menos a versão do Stable, se não me engano é de 2012. É a primeira versão do Stable. E é um pacotes bastante simpático, do ponto de vista de testes de software, que causa uma quantidade de ferramentas, desde os testes editários, como é o PHP-Init, e na realidade o conception por trás usa PHP-Init para quase tudo. Até depois aos testes de aceitação, sejam eles com frameworks ao lado do set, e que sejam coisas com Selenium. E ele permite-se ter uma linguagem minimamente consistente, e uma interface minimamente consistente, e eu acho que eu estudo que isso permite-me mais usar pequenas de uma pulina e não com a quantidade de pulas separadas, e de juntas entre si, para poder manter toda esta latitude de tempo. Em relação ao PHP-Init em si, como costumam dizer, é como um membro dos frameworks X-Init, porque há a C, a Java, etc. PHP-Init é desenhado muito no sentido do... Eu tenho uma função de PHP-Init, como um procedimento de PHP-Init, quer testar alguma coisa, e a forma como o teste é que faço assertions. Ou seja, normalmente escrevo, eu quero fazer um assert que isto é igual àquilo, em que normalmente na primeira parte eu coloco o que é que eu quero, ou seja, o que é que eu espero obter, este objeto, esta pequena, esta coisa, e depois, no segundo elemento dessa função, logo, novamente, o que é que eu quero testar, e quero comprovar que é igual, ou diferente, ou maior, ou menor, ou o que seja. Apesar de o nome ver que é Unit, que obviamente tem uma relação direta com destes unitários, que se põe naquele elemento mais econômico da aplicação, que no nosso caso significa do elemento com classe, há extensões de PHP-Init, nomeadamente, aquela framework que falamos agora, que esteve no PHP-Init, que pode automatizar outras coisas, nomeadamente automatizar testes de Selenium, automatizar testes de frameworks que derivam-se, na realidade, todo aquele teste é compilado com instruções de PHP-Init para ser discutado, e automatizar testes de usar APIs, com interfaces específicos que suportam REST, ou SOPs, etc., para simplificar, na escrita dos testes, a forma como se interagem. Mas como é que a realidade é do PHP-Init, eu posso desenhar uma extensão do PHP-Init, para automatizar qualquer coisa, que seja testes em iPhones, ou iPads, ou o que seja, a partir do PHP-Init. A primeira pergunta é como é que nós instalamos o PHP-Init. Hoje, eu diria que as duas abordagens principais seriam via Composer ou via PIR. Via PIR, normalmente a forma de se fazer é esta. O que acontece é que quando eu faço o PIR-Install, o meu PHP-Init, ele tem uma quantidade de dependências de produtos de dependências que ele tem que apostar. Vocês podem não ter um auto-discovery igual a um, mas se não terem, basicamente ele vai começar a falar das dependências, e vocês vão ter que adicionar os outros channels à mão, para ele conseguir instalar. No final, de fazerem este momento, basicamente podem verificar que tem o PHP-Init instalado, basicamente, escutando aquele plano. Na realidade, aqui vão conseguir que tenha o PHP-Init, que vai ficar à luz dentro da parte da vossa máquina. A outra forma, é usarem, por exemplo, o Composer, para instalar o PHP-Init. Aqui, qual é que é a diferença? Enquanto quando fazem a instalação com PIR, fica instalado para toda a máquina, no Composer fica sempre instalado, apenas para o próprio projeto. E por isso, tem uma diferença significativa, que é, vocês, normalmente, vão querer chamar o PHP-Init, antes de fazer isto no vosso projeto, e usando, venda, 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 PHP-Init. São as duas opções, que têm vantagens e desvantagens, cada uma delas. Desvantagem, normalmente, do Exame Composer, que significa que têm que fazer, de alguma outra, as dependências todas, etc., com pessoas que estão no sistema, para o vosso projeto. Uma das grandes vantagens, é que vocês podem comprolar qual é que é a versão para ir, este projeto, versus a versão que está publicada no sistema. depois, normalmente, qualquer toque sobre programação, conheça com a load, por isso que eu esforcei, e tentei arranjar uma classe, que se chamava a load, e que diz, imagina, a load. Ok? E, basicamente, este vai ser, o que na documentação muitas vezes aparece, com SUT, que é o Subject Undertest. Ok? É um gajo que vai ser testado, na tradição, não literal. E isto é um teste de PHP-Init. Ok? Coisa que são as partes importantes, que é, de facto, ter-me introduzido no MC-Place, porque é o gajo, pode ser. Eu usei-me de uma classe, que normalmente acaba em test, e o próprio, nome que o fechar, normalmente é é o load.taste.php, ok? Mais uma forma que vamos ver, porque é que, nos dá jeito de ter essa convenção, usar um certo orientório. Extende, PHP-Init.frame.more.test.case. Esta é a parte importante. Quando nós teremos esta classe, temos acesso, acesso, a uma retirada de uma solução. Entramos, por exemplo, o acerto equals. Ok? Então, este é um teste, o que eu vou testar, é que o meu objeto é um load, tem um comportamento, que é quando o cheiro da função sei, retorna qualquer coisa. Esta seguinte. Ok? Porque é que, o que eu espero, tem de estar do lado esquerdo, ou menos, tem de estar do lado esquerdo, porque basicamente, estas funções, normalmente, verificam inclusivamente, o tipo de dados do lado esquerdo, e se do lado direito, retornar outra coisa qualquer, que até é mapeável para uma string, com este texto, mas que, na verdade, no nome de string, ele vai dizer que falhou, porque o que está do lado direito, não é igual ao que está do lado esquerdo. Não é? Ou acerto e corno, ou acerto e corno, ou acerto e corno. É o sale. Não, o sale é o mesmo objeto. É o mesmo objeto. Não, o sale é o mesmo, o que está na... a porquê de fogos, e se teria que desejar alguma coisa, publica-me assim. O migal precisa disso. Tu tens. uma quantidade de hitos, por tipo, sem tipo, e tens um... uma change fallback. Ok. Tipo, se não fizer match, por pico, não sei o que mais, faz por não sei o que mais. Ok? E... O problema está a seguir é, ok, temos uma classe, mas agora, como é que nós agarramos nesta classe? Isto, realmente, validarmos que, well-load é igual ao... return code daquele meio de execução. E basicamente, para isso, usamos, primeiramente, PHPUnit. Neste caso, se instalarmos ir a pedir, ou se, por exemplo, fizermos o download como um path, que é um pxp char. E nesse caso, normalmente, porque eu considerei que estou a usar um projeto, baseado em composer, preciso de, ter algumas diferenças a fazer. E por isso, normalmente, eu uso um bootstrap, e depois, defino qual é que é o script que eu quero executar, quando arranca a minha... o meu set de testes. E depois, no final, que é o comportamento que for, se ele der uma directoria, ele vai pesquisar dentro dessa directoria, por todos os professores que estavam em teste. e se quer que fosse x, e o x é maior. Sim. Ah, me faz um bocado de... à frente. Ah, é bom. Se estiverem de usar Composer, como na realidade, o próprio, este binário que o PHPUnit, dentro do Composer, já faz source a este fechado, eu também sequer preciso meter isso, e podem meter source a todos os textos. Ok? Este bootstrap, pode ser o que vocês quiserem. Nomeadamente, imaginem que vocês têm uma aplicação, que faz o setup de acesso a vários dados, e vocês precisam desse setup de acesso a vários dados, para testar o texto do código. Ok? Então, vocês pediam eventualmente, inicializar a vossa aplicação aqui, que está a fechar o bootstrap, e depois, mais à frente, quando vocês vão insulitar os testes, ou tenham os recursos necessários, para poder insulitar esses testes. Da mesma forma, neste caso, aproveitei, para, carregar o auto-loader, e ficar disponível com o resto da aplicação. E depois, como eu já dizia, vocês podem entrar no fechado de chador PHPUnit, antes de reunião, e, usá-lo como configuração dos vossos assessores de testes. Eu aqui adicionei, praticamente, as duas definições mínimas. As definições mínimas, é onde é que estão os vossos testes. Ok? Que é na diretoria testes, e tem um sufixo test.php, e, no início, quero usar, quero carregar um fechado de bootstrap, que se chama-se test.php.php. Ok? Se eu fizer assim, a única coisa que eu preciso agora de fazer, é, se eu estou a fechar o PHPUnit, seja do sistema, seja do Composer, eu carrego um PHPUnit.xml, e, executo os meus testes, damos resultados, neste caso, seria 3 testes, e passamos 3. Além do acertiq, 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 etc, existe um número, grande, ou elevado, de assertions, que vocês podem usar. Cada uma delas, sempre, tem depósitos ligeiramente diferentes. Na verdade, sendo uma assertion, por definição, vocês vão querer comparar alguma coisa com alguma coisa. Isso quer dizer que, na realidade, só precisavam de uma assertion, que é assert.true. Todos os testes que vocês fizerem, podem ser convertidos para true, ou para false, e combinar o valor. No entanto, se vocês usarem assertions específicas, existem algumas vantagens em relação a isso. aqui, o que vocês têm, é um test case, que faz exatamente o mesmo teste, com as duas maneiras diferentes. De um lado, usa assert.true, e o que eu valido, é que, o meu objeto, é uma distância entre, por exemplo, x ou old, e, por outro lado, fiz exatamente o mesmo teste, mas usando uma função específica, que se chama assert.instance.of, qual é que é a classe, e qual é que é o objeto, que vocês querem validar. A diferença quando vocês executam os testes, falham, pois estes testes, falharam ambos. O primeiro, apenas diz, Fully Asserting that False is True, não é muito significativo, portanto, vocês tiverem uma bateria, o teste é novo. No entanto, se usarem o segundo formato, ele diz logo Fully Asserting that Standard Class Object, que foi o objeto que eu passei, não é uma instância do PHP ou OLD. O facto de vocês usarem as search engines específicas ou especializadas, permite-vos também que quando não falham na vossa execução dos testes, simplifica-vos descobrirem qual é que é realmente a falha e se forem a ver, a segunda é sempre muito mais fácil de perceber o que é que aconteceu do que a primeira. O mesmo pode acontecer com outras funções, por exemplo, se vocês tiverem uma string de JSON, vocês podem testar que a string que vocês esperam é exatamente igual a uma string qualquer que vem de um objeto qualquer. No entanto, se vocês fizerem isto, o que se vai dizer é que as duas são diferentes. Ok? Se vocês usarem funções específicas como nomeadamente o search JSON string equals JSON string, ele para além, vos dizem que são diferentes, ele abre um conjunto simpático, ele sabe o que é que é um JSON, certo? E como tu sabe o que é que é um JSON, permite-vos fazer um div localizado, que é bastante mais simpático do que isto. E a hora de fazer um match no ingresso, não é? Não, por causa disso. Não, por causa disso. Não, por causa disso primeiro olharia a ordem dos elementos. Podia ser o mesmo JSON, mas tocava-se a ordem, e se tivesses só, e também não era uma certa igual. Sim. Só de coisas diferentes, na verdade. Pronto, por exemplo, estou a dizer, o mesmo objeto JSON vale, se tivesse por algo diferente irá falso. Mas o fato de serem um parser específico, significa que eu também entendo o que é que vocês querem processar. E como eu entendo o que é que vocês querem processar, simplifica depois também o output e retornem exatamente o output, neste caso, na diferença entre os dois objetos JSON. Ok? E como é suposto eu ter 30 minutos para fazer tolca, que já foi em 26, achei que não conseguiam ter muito mais de outra tolca, como no alzheimer outra vez, que demorava a tipo de alzheimer para dar uma tolca. Não, só vou fechar-me aqui. Falei que se queres contente, então se parou. Vocês falam bem. Então, basicamente, para além disto, isto é o básico. A parte básica e relativamente repetitiva dos textos é que eu tenho um problema, e esse problema eu verifico porque algo é igual ao objeto de algo, ou JSON de um não é bem igual ao outro, ou alguma coisa desse tipo. E depois chegamos a alguns problemas mais típicos. Um dos tópicos típicos é que eu tenho 20 interesses dentro da mesma classe, e todos eles têm de criar um objeto no início. Ok? Então, isso é código repetido. E o facto de ser código repetido, que não é, obviamente, uma boa data de programação, então eu posso usar dois métodos específicos, um que se chama, certo e outro que se chama Cure Down, que é soltado no início do teste e no final do teste. Ok? E isso permite agarrar estes blocos de código tão repetidos, e de puxá-los para cima e evitar a aplicação de código. Outros dois temas. Um deles é o Data Provider. Imaginem que vocês têm um teste que valida se a vossa calculadora ou a ordem métrica da vossa aplicação está a funcionar bem. Ok? Então, vocês querem testar vários valores, tipo 1 mais 1, 1 mais 3, 1 mais 5, 1 mais não sei o quê. Vocês teriam de fazer um teste para cada um destes valores. E isso, obviamente, é um trabalho um bocadinho de ordem, porque vocês têm exatamente o mesmo teste de mudação dos dados que vocês usam para testar. Vocês podem evitar isso usando uma coisa que chama Data Provada. Basicamente, tem uma função que coloca um Array, e esse Array tem tantas posições como os dados que vocês querem passar como argumento nas funções, cria uma função que tem tantos argumentos como os que vocês necessitam, e nas anotações da função, ou seja, no bloco documentário, coloca uma roupa Data Provada e uma roupa de noção no objeto que vai formar os seus dados. Se fizerem isso, basicamente, a unitária de anamente, percebe que é o Data Provada, chama, torna o Array, e para cada linha do Array, como assim dizem, vai chamar a função. Ok? O que dá bastante chance. E outra coisa, são os testes Double. Uma das coisas, e olhando muito para os testes unitários, e não os testes de sistema ou de integração, vocês querem que os testes unitários sejam o mais rápidos possível. preferencialmente, cada vez que vocês fazem Save ou Fechado, que sejam estudados novamente para vocês terem a certeza de que não partiram nada pelo caminho. Ok? Isso é muito tal que vai na linha das biologias de testes de evento e de valor. Ok? Então, podem saber que vocês fazem um teste, o teste não passa, editam qualquer coisa, o teste passa, e depois vão fazer Refactor, e testam outra vez, porque o Refactor não compartilhou. Ok? O facto de vocês querem que esses testes sejam rápidos, se meterem chamadas Web Services, chamadas a base de dados, etc., vai atrasar a vossa computação. Ok? Então, o que se faz é usar-se uma coisa que se chama um test-tables, normalmente mockups, em que, ou mockups ou stubs, a diferença é, ou basicamente o que se faz é, arranja-se um objeto que é equivalente, de alguma forma, ao objeto que nós estamos a precisar de usar, ou acertado ao DAS ou ao Web Services, e cozinhamos a resposta de maneira, por exemplo, na vez de fazer o pedido, respondendo a algum arrei com os dados, ou alguma coisa desse género, a vez que respeitem a interface. E, uma das partes relativamente complicadas de testar software, ou de desenvolver software testável, é permitido que esta operação seja feita de uma forma bastante simples, para eu conseguir, praticamente, injetar objetos que não são reais, mas que não é uma resposta, de tal como um sistema original, que o legal deixa de testar, é a parte do sistema que quer testar em primeiro momento. E, depois, esta é a parte relativamente óbvia, apesar de não é assim tão óbvia, depois quando se quer, em termos de publicidade, depois explicar qual é que é o fluxo normal, quando temos um bug de software. E, basicamente, é, se temos um bug de software, tipicamente, a primeira coisa que temos que fazer é, de alguma forma, em depredar o gajo, que temos que ter um problema, e tentar perceber, afinal qual é o problema, quando é que se manifesta, o que é que fizeste, o que é que fizeste, etc. Bem? E reproduzi-lo. Os pessoas que não conseguirem reproduzir um bug, na verdade, podiam dizer ao gajo que não há bug. Porque não existe, não é reproduzível, então não há bug. depois de passar a esta fase, que normalmente é a parte mais difícil, o que vocês têm é uma condição para reproduzir o bug. Portanto, se tem uma condição, e como vimos, podemos usar mini-testes para testar coisas, de acordo com uma quantidade de condições, a cena, quanto a mim correr, podem agarrar nessas condições, transformar aquilo num teste, e a partir de agora podem testar, esse mesmo bug, para se quiserem. Isso significa, daqui a 20 anos, quando alguém, tipo um bug, ou uma cena assim, for fazer uma alteração no código, tenham lá, um caso do código vosso, que impede que alguém parta, uma ou quarta da vossa aplicação. Porquê? Porque vocês já tiveram um bug, capturaram esse bug, sob a forma de um teste unitar, podem correr um teste mais tarde, e validar que as alterações que vêm a seguir, não voltam a provocar esse mesmo bug. Ok? Então basicamente é, tentar perceber como é que se testam, quais é que são os dados que eu preciso, entry points, etc. Reproduzir o problema, se não conseguiram reproduzir o problema, dificilmente vão conseguir fixar os bugs, não é assim? Não! Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? E depois agarrar nisso, meteu um teste unitar, resolvê-lo, obviamente, o teste não vai passar, depois nós conseguimos resolver o que vai ficar passado. A partir daí, há muito conceito, red, que é o que passou, e green, as coisas passavam. E depois, tópico verde, dimensão terminada, e da próxima vez que alguém for mexer no software, isso dá exatamente o mesmo teste, e validar que as coisas não ficaram pelo menos piores do que estava. o que acabou? Acabou? Acabou. 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 visto que não vem memória, toco mais memória que eu desafio, e foi isto que a organização do PHP e a ONX pensou fazer na tarde, além de acabar com os parecíveis que existem, era basicamente agarrar o vosso projeto preferido de PHP, se não tiverem um, e se forem a uma guitarra, basicamente se usarem trending, language igual ao PHP, tem uma lista enorme de projetos de PHP. Também tenho uma sugestão. PHP é o pessoal da publicação, não é o pessoal da publicação. Se quiserem melhorar aquilo, também estão à vontade. É que a posta não está trending, mas ele não sabe que é um meio-dia. E fica aí. Portanto, quando pode ficar com a ONX, já está lá. Mas é um bom sugestão. Ok. Muito boa. Nada como, testar, encontrar os pares, corrigi-los, e adicionar e contestam. Ok. Mas, sério, cá tem um projeto, não é? Da comunidade. A maior parte dos projetos, de comunidade, tem bugs abertos. Alguns dos projetos, inclusive, catalogam os bugs, por easy peaks, que são aqueles bugs que, teoricamente, deve ser fácil de uma pessoa, nova ao projeto, chegar lá a agarrar nele, e eventualmente, fornecer uma solução. É uma boa forma de experimentar e testar. Normalmente nesses projetos, já existe um testing, existe um testing, por isso, vocês não têm que fazer o set-up todo, ou o onward plate, mas vocês começarem agora, porque é muito difícil, num que não existe em um teste, começarem com o zero, e montar as coisas todas, porque fica dentro dos testes. Aqui, normalmente, é só mais um show, depende dos projetos, como testes, o nome ou o id do bug, e, quis que haver lá, as tais condições, que vocês descobriram, o display ou o tal bug, corrigir o bug, e escolheram o fix, mais o limit test, que é que estou a dar com o nível a vantagem também. A grandeza. Tem lá a vaga logo se configurada. Ou seja, ele publicamente está a dizer que são alguns projetos de nível, neste momento, para poder ser testado. Exato. Para quem usa vaga. Quem ainda não usou o background? A gente ajuda a isso. Isso também não dá para isso. 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 E, basicamente, é de seguirem os fluxetais, que é descobrir porquê que as coisas não funcionam, porquê que se pode reproduzir, cá poderá aquilo, sob a forma que me interessa, regir o problema, validar que está corrigido, e, a seguir, fazer um curso para a comunidade, e contribuir também para a comunidade. isso aqui para o grande 256. E, até o máximo, 35. 6. 5. 13. 15. 15.